TNP Games apresenta O Faminto da Tarde e da Noite Aquele relógio idiota me acordou Meu estômago está roncando Eu vou achar um lanche Imagine testemunhar Mãe? Pai? Meus pais, eles se foram Horrores indescritíveis Finalmente, aí está a cozinha Doze de agosto Apenas no it.io Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.